Música 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 Vai começar aqui hein, vou dar uma focada aqui no game agora Vou fazer um jogo legal pra vocês O que é meu amigo? Frente é amigo Meu amigo Liquid plus G2 Stack Vamos Vamos que vamos Morri Música Temos isso Vai, Jake Por favor Ah, Loco Eu tenho uma pistola, uma pistola, uma pistola Dê a bomba ao Jax Vocês três vão A-Ramp Você vai mostrar a bomba ao Jax E aí vai para B, eu sou um AK, Lurky B meu amigo Best Lurky B que você já fez Pegue a cozinha Pegue a cozinha como um pedaço de chico Ok, ok E aí você vai ter B-Control depois da bomba Jax, vai para B Essa pistola nunca falhou no Brasil em 2014 Boa sorte, amigos É a parceria com o G2 É a parceria com o G2, hein? Eu vou smoke Topcon e flash, galera Flash over, tip Flash em frente do connector Smoking Topcon Um segundo, flash em frente agora Tip flash, cuidado Flash mais Um outro Um cara no frontcon Eu vou pegar a bomba, você vai lutar É bom É a hora de brilhar, moleque Um é short, perto de mim Closhot Você pode kill ele? Closhot Ele é short Um outro, um outro short Um flanque, um flanque, um flanque Clos Upper B1 Estou assistindo Estou assistindo a short agora Um no Kchan Um no Kchan Eu dignei o cara Um Kchan Right-side, Marker Flanque é baixo Deve ter matado o Flanque Um 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 Do Um 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 Vindo e B. Boa, Jax! Boa! Isso é o Frens, meu amigo! Beleza! Eu vou te puxar. Eu vou te puxar. Um combate. Um combate. Um combate. Um combate. Um combate. Eu vou te puxar para o Frens. Devo eu. Dando o B. Muito forte, irmão! Vamos lá! Ok. XC Um combate. Um combate. Um combate contra a Sund through. Um combate contra a Carte. 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 Eu tenho jungle, tem DCT Eu tenho jungle Wow, jungle Eu sou o Neck, meu amigo Eu sou o DZG 2 estratégia, irmão Eu tenho outra estratégia agora Top stairs Resmoking com Clash no ticket Clash no ticket Clash no ticket Moring flank 1 CT I'm fighting jungle The other guy CT, they flashed for the guy Ticket, ticket, ticket Both one, both one You can scope him Ha! GALU POWER WTF? Manek, window, no Manek? G2, B-hole You changed it, Manek? Oh, sorry, sorry, I'm here What's up? Where are you playing, Manek? I can play B-rotation, I'll let you window if you want We are liquid on A and we are G2 on B Sounds good, sounds good, liquid A Perfect, perfect, perfect We're ready to take A guys I will do some rotation Maybe just stack five there for now Go, go, go How's Goosh? He's working out, right? Out Out to hollows too Tetris one? Fuck No Out B How much? Bomb? I think it's actually B Bomb B That's B, that's fuck 2-2-2-2 That's out One still abs Fucking A One, front T Only two there Sure, sure in A Defuse in the field Defuse in the field Defuse in the field What are you waiting for the smoke for? Wait, what? I always play safe, my friend This guy's palace Yeah, they're on mute Yeah, I'll call it Hold on Checking window and jump Let's chill for a sec Jump, are you going to window one? Okay, flash Dead Raps clear Yeah, I'm closing clear I'll have loss At least I'll con Oh yeah, window, window, window Yeah Nice Hunt spoke again Who dead? Yo, calm, calm I already swing window Alright, they're on mute Let's go, fuck Dark guys Slashing Boom Boom Ladder Fuck him, fuck him He's not that good Oh, I am Ladder, Ladder, Ladder We're coming closer, we're coming closer Oh, guys, fuck this clown up, bro He's in window Yeah, window Window dead Nice Jackson One more, man Dead Dead Mid clear, guys One more mid Bomb is mid and one top mid One at triple pick mid soon Yeah, ready? Swing together I'm going to do good No, this blocked me off I'll cover it for you Chair Right down Flash One more Nice, Mike, what a fucking upper One more, he flashed He flashed, bro Holy shit, Mike I got the other one Mike I will come kitchen with you He's already in He's already in He's already in I'm going to go short now We too, guys Okay, okay Who's up in car or? Bench with AUG Vai, volta! Jovem também... Mais uma driftada, meu amigo. Vamos soltar pra cá 다�üros! Espresso... Festa, Fleshapp! Fasso me scenarios! Flesh a Elliott Bitt! Estas com um vídeo dehop! Af arrows! Outer app, outer app, outer app. Serious, serious, serious. 3 long stars. Could be Paus. Ah, é sick base. Beautiful. Choco 1. Você tem 2 guys? 1, 2, 2. Nice, brother. Raped. Up Paus, Up Paus. I'm going to see 2. Ah, 1 stop, 1 stop. Out, T3, 1. Default dead, I'm gonna move to the general. I'm doing a Lurker smoke and going with you. Flashing more here. Aider peek from the Tetris. You can play first now. They think I'm using CT, smoke. 1B. 2B, 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 you can rotate already. 1A. 1 down. Another guy is already close to him. Same place as this guy. I'm going towards you now. Good job, Fafa. Thank you, my friend. There's B, there's B, the rest. Short retake everyone. 1-1, 1-1. We can't go mark it. I missed the jump. Bench on the... B, up. Jump for me. 1B. 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 Volte para a fronteira. Eu fui para você, ele veio para trás. Ok, eu vou ficar B. Eu acho que é A. Vamos B, vamos B, vamos B. Vamos B, vamos B. Vamos. Vamos para B, morto. Chard, close one. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Frashing. Wind on, maybe lagged? Eu vou smoke Wind on. Flai. Connector, dead. Ramp is clear. Could be an... Left side, dead. Moi in deep jungle. Mali hauls. Let's go top con. I'll re-mali jumbo. Shard dead. Mali jungle? Let's go top con. Eu tenho, eu tenho. Ok, flash CT. Flash CT. Na primeira vez eu faço melhor do que o Reino, então ele ganha. Nice Mike! Good hold Mike, meu amigo! Obrigado, vamos! Fishing one. Up and con. People dead. Eu vou smoke Django. Um, um stealth. Eu smoke con, eu mori stealth. Um connector. Come back for a bomb. Two mid, two mid. I'm in CT. Can you flash CT someone? Yeah, flash CT right now. I'm going to take the bomb. It's hard to cross now. Boom! Why? Why is new window? Why is this guy window just now? They tricked me dude. User disconnected from your channel. Good night. Good night guys. Why is this guy window just now? They tricked me dude. User disconnected from your channel. Well done. I am. I am, I am. I am. knocking from the door. Oh.